Bem-vindos ao vídeo de hoje, parabéns ao ganhador do vídeo anterior por encontrar o logo escondido. A mesma imagem estará escondida nesse vídeo também, e se você for o primeiro a encontrá-la, comente o tempo exato em que ela aparece e seu comentário será fixado no topo do vídeo. Hoje vamos acompanhar 5 vídeos em que possivelmente assombrações e coisas inexplicáveis foram capturadas. Nesse estranho vídeo, vemos algumas mulheres trabalhando em uma pizzaria, quando algo inexplicável acontece. O cortador de pizza é arremessado e atinge uma das garotas. Muitas pessoas analisaram o vídeo e não puderam encontrar nenhuma explicação lógica para o que aconteceu. Será isso algum tipo de truque, ou será que o que aconteceu com essa moça foi realmente atividade paranormal? Extract Lab é um canal no YouTube que posta vídeos sobre engenharia científica e extração botânica, ou seja, vídeos que não têm nada a ver com o paranormal. No dia 23 de outubro de 2020, há um relatório de incidentes que diz o seguinte Aproximadamente às 4h20 da tarde, algo inexplicável foi capturado em vídeo dentro da sala de destilação do laboratório. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. Alguns dos funcionários afirmam que o incidente foi de natureza paranormal, outros dizem ter sido apenas erro humano. Um funcionário da Extract Lab estava cuidando de um dos evaporadores rotativos quando um frasco caiu da mesa inexplicavelmente. Ao perceber que o frasco de destilado havia caído e quebrado, o funcionário saiu da sala de destilação para chamar seu supervisor, o doutor John Thompson, para explicar o que ele alegou ser um fantasma. O doutor não achou graça nenhuma e dispensou o funcionário. Momentos depois, outro funcionário entra na sala para limpar o que foi derramado e, como podemos ver no vídeo, outro frasco se move na mesa. O funcionário, então, cuidadosamente o coloca de volta com os outros frascos. Uma investigação formal foi aberta. O funcionário envolvido alegou que não estava nem perto do frasco quando ele caiu e que era humanamente impossível que ele derramasse. Doutor John acredita no contrário. O incidente ainda está sob investigação. E então, assistindo o vídeo, você acredita que ele foi de natureza paranormal? Ou será que algo diferente aconteceu no laboratório? Essa foto de origem desconhecida e postada por vários grupos paranormais na internet mostra uma figura sombria perturbadora atrás do bebê. Alguns comentários explicam que às vezes o bebê olhava para um canto na parede e quando a mãe lhe perguntava o que estava vendo, ele apenas apontava, mas ela não conseguia ver nada. Será que acidentalmente a câmera capturou algum tipo de entidade sobrenatural na foto? Ou se não, como isso poderia ser explicado? Em um vídeo curto postado no TikTok, vemos um rapaz entrando numa cozinha quando uma cadeira próxima a ele é arrastada inexplicavelmente e logo depois, uma força inexplicável parece arrastá-lo pelas pernas. Muitos comentários no vídeo sugerem que o rapaz foi atacado por uma força sobrenatural, enquanto outras pessoas acreditam que seja apenas algum tipo de truque. Na sua opinião, isso foi algo paranormal ou algo diferente? Antes de vermos o vídeo número 1, muito obrigado por assistir o nosso canal. Se inscreva no canal e clique no sino para ativar todas as notificações. Assim você receberá uma mensagem sempre que um vídeo novo for postado. Imagine planejar uma mudança e encontrar a casa perfeita, ou pelo menos é isso que aparenta ser. No Japão, o rapaz do canal Yamake estava procurando uma casa para alugar e encontrou uma propriedade com um preço muito baixo. A princípio, o rapaz estava muito feliz com o preço do aluguel, até que finalmente se mudou para a casa e descobriu o motivo de o preço estar tão baixo. Aparentemente, havia um homem muito doente morando na casa, onde acabou morrendo cerca de um ano atrás. Pouco depois de o rapaz se mudar, não demora muito para ele perceber que alguma coisa está errada. E aí E aí Vamos lá. O rapaz faz vários testes, posicionando suas câmeras em ângulos diferentes e capturando coisas inexplicáveis quase toda noite. Vamos lá. 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 O fantasma, ou o que quer que seja, chora mais alto ainda quando parece ser atingido pela água escaldante, mas a câmera em infravermelho não captura nada diferente. Na noite seguinte, ele escuta o mesmo choro inexplicável vindo da rua, mas quando se aproxima, ele simplesmente para. Quem é? O que é? O que é? Não tem ninguém. O que é? Não tem ninguém. De que sealing eleチャンネル? Depois de ter começado a postar esses vídeos em seu canal, Yamaky ganhou popularidade e acabou atraindo um visitante indesejado. Certa noite, um homem vem até a sua casa, o que o incomoda muito. E eu sou muito fome, mas eu não sou mais um problema. Eu sou muito descoberto. Eu sou um homem que é um descoberto. Ah, é isso aí? Vou deixar aqui. É isso aí? E aí? Eu vou lá. 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 Depois disso, infelizmente o rapaz disse que não vai mais postar tantos vídeos, mas em seu canal ainda podemos ver atualizações sobre o suposto fantasma e a atividade paranormal que acontece na casa. O que você acha de tudo isso? Muitas pessoas nos comentários acreditam se tratar da alma do homem que morreu na casa, uma alma perdida que até hoje sente a mesma dor de quando morreu. Será que isso é possível? E aí E aí E aí E aí